Quando eu te vi, te vi a certeza Certeza que era você que me trouxe toda a paz Que sempre me achou capaz Tanta gente que não sabe pra onde vai Nos perdemos todo dia sem saber olhar pra trás Tanta gente que só quer viver em paz Só que o mundo tá um caos, a gente nem se importa mais Besteiras, loucuras pequenas que sempre impedem o coração De descobrir, acreditar e se agarrar na imensidão Que é viver 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 Quando eu te vi, te vi a certeza Certeza que era você que me trouxe toda a paz Que sempre me achou capaz num momento Foi que eu pude me lembrar O amor existe com certeza Só faltava eu me entregar Besteiras, loucuras pequenas que sempre impedem o coração De descobrir, acreditar e se agarrar na imensidão Que é viver 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 Uh 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 Certeza, certeza, certeza Certeza que era você, certeza, certeza Que era você, que era você